Música 95 mil produtos tiveram o ICMS reduzido no Paraná no começo de 2009 e outros 5 tiveram a alíquota aumentada. Como esses preços se comportaram no mercado? O Assembleia em Debate dessa semana vai discutir a relação do ICMS com o preço final dos produtos. Aqui no estúdio eu recebo o deputado Reni Pereira, do PSB, o líder da oposição, deputado Hélio Ruschi, e o jornalista João Carlos Del Rios, da TV Taroubá. É a TV Sinal no debate dos principais temas em discussão no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. Música 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 Música